Horóscopo do dia de hoje, horóscopo para você no dia de hoje, para todos os signos, mensagem do dia, encontros e aprendizados. Acredito que os encontros que temos com outras pessoas em nossa existência são meio que aprendermos a olhar para o nosso interior. São esses encontros que nos ajudam a olhar as nossas sombras. Se você estiver disposto a se conhecer melhor, verá que cada relacionamento em sua vida pode trazer uma aprendizada e uma chance de melhorar como ser humano. Nossos encontros acontecem em família biológica. Se tivermos humildade de reconhecer, acontecem também em nossa grande família humana. Espero que você abra um espaço no seu coração para sentir seus relacionamentos e aprender com eles. Você pode, nunca se esqueça, meu Senhor de Luz. Fala para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Queria mandar um abraço para Vânia Santos, Maria Aparecida, Rosa Nascimento, Edna Carno, Cíntia Dida, Elaine Santana, Thelma Mota, Maria Amélia, Cíntia Dida. Para vocês, meu Senhor de Luz, aquele abraço e eu vou orar para vocês. Se quer o seu nome lido aqui, deixe nos comentários o seu signo. Aquário, Aquariana, Aquariano, Horóscopo do dia para o signo de Aquário. Lua e Urano em conjunção na casa 4 podem trazer algum imprevisto para você no lar ou no convívio com familiares. Figue de olho para possíveis vazamentos, oscilações de energia elétrica ou outros problemas estruturais que possam exigir reparos urgentes em casa. Também é importante controlar as suas reações para não se desentender com os parentes. Urano em touro pode deixar seu signo ainda mais rebelde e teimoso. Ainda bem que o sol está no meio do céu no seu horóscopo, enviando boas energias para investir nos seus projetos e carreiras. E na sua imagem social, aproveite para dar um trato especial no visual, pois vai fazer bem a sua autoestima. Comozão, bom momento para planejar o futuro, aposto em programas caseiros, mas... E nove com algumas surpresinhas para você, meu senhor de luz abençoado, abençoada, Aquariana, que está atrás de um crush gostoso para dar um beijo na boca. Afinidade amorosa é com o leão, é com o capricórnio, é com o sagitário e é com os gêmeos. Para você, meu senhor de luz abençoado, Aquariano, meu senhor de luz abençoadíssimo, que o seu novembro seja de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e quem você ama. Para você de Aquário, olha o que eu vou falar agora para você. Não coloque nada na sua mente que não crê que se realize. Vá firme a direção da sua meta, porque o pensamento do que o desejo é atrair a fé e realiza. Que seus sonhos, metas e projetos saiam do papel. A cada momento da sua vida, você sempre atrai energias positivas e criativas. Para você, meu senhor de luz iluminado, Aquariano, fala para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Pense sempre nisso, o trabalho sempre devolve o que você leva para o universo e traz para você de volta. Tá bom, meu senhor de luz? Aquariano, se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido para você, curta, compartilha, inscreva-se no canal e não se esqueça, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que nada de mal te aconteça, que abundância sempre esteja na sua vida, tá bom? Gratidão sempre, meu senhor de luz. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nem um emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar. Faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você. Se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão. Por que o seu chefe só abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. R$ 24,90. Boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Mas hoje é R$ 24,90. Boleto ou cartão WhatsApp na tela. Vá diretamente comigo. Astrólogo Maicon. Destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para tudo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!